Oi, preciosas, lindas e maravilhosas! Eu sou a Aline Rodrigues e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal! Gente, iniciando mais um vídeo pra vocês, inclusive hoje é um vídeo, gente, que eu nunca fiz aqui no canal. Há muito tempo isso não acontece aqui em casa. Três dias, gente, três dias, que eu só saio pra resolver coisas fora de casa. Ontem eu passei o dia fora, anteontem. Hoje eu tive que sair, cheguei quase agora, só tomei um banho mesmo, troquei de roupa. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu com a minha casa. As crianças ainda não chegaram do pai. Daniel ontem voltou pra casa da avó e Clarinha acabou de sair com o pai dela pra eu poder dar conta disso daqui, porque senão eu ia ter que ficar parando toda hora pra dar alguma coisa pra Clara, a Clarinha vive me chamando e eu falei pra ele, pega a Clarinha, vai dar uma volta com ela, que agora é comigo e a casa aqui, gente, que eu vou ter que dar conta disso aqui. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês a realidade. Gente, deixa eu iniciar aqui pela cozinha, mostrar pra vocês essa realidade, ó. Tem louça suja aqui na minha mesa, caixa de pizza no fogão. Aqui, ó, tem lixo aqui, tem lixeira pra lavar. Olha, tem louça aqui pra guardar, louça pra lavar, meu Deus. Aqui tem mais louça suja. Preciso limpar esse chão, preciso limpar o fogão. O fogão tá todo sujo de óleo, ó. Óleo pra todo lado, meu Deus. E aí aqui, olha, deixa eu mostrar aqui a sala. Caixa de brinquedo, ó. Tudo bagunçado, gente. Tem coberta aqui no sofá. O notebook, eu tava respondendo comentários quase agora. Olha, tem um tapete pra trocar. Gente, aqui no quarto das crianças, ó, aqui na porta tem sapato. Tem tapete sujo. No quarto das crianças nem se fala, ó. Preciso trocar os lençóis da beliche. Limpar o chão. Arrumar aqui, ó. Tá tudo desorganizado. Eles foram pro pai deixar tudo assim. E aí é o que lute, né, gente? Clarinha também veio e bagunçou. Aqui no banheiro também temos banheirinho pra limpar, né? Pra lavar, na verdade, ó. Vou dar uma geral nesse banheiro. Tá vendo? E eu, gente, já vou iniciar essa faxina. Já é, já passou das duas da tarde, né? Porque eu tive que sair. Eu tinha consulta hoje. Cheguei quase agora, como eu falei pra vocês. E aí já vou começar a tarde, a faxina, olha. Mas eu preciso fazer hoje. Olha esse quarto. Gente, olha esse quarto. A cama toda bagunçada ainda. Aqui eu tenho, olha, lixo pra jogar fora. Roupa pra lavar. Isso aqui é uma boneca que eu comprei pra minha sobrinha. Que ela vai fazer aniversário sábado. E aí nós vamos levar pra ela. E aqui, ó. Minha penteadeira. Uma bagunça. Tudo desorganizado. Que na correria a gente pega e joga. E aqueles lençóis que eu havia comprado. Já lavou e já secou. Graças a Deus. Então já vou aproveitar e vou trocar e colocar o jogo de lençol limpinho e novinho, né? Coloquei ali um sertanejo pra eu ouvir na televisão. Que eu gosto de um sertanejo. Uma musiquinha romântica. Vou colocar vocês no tripé. E bora lá, gente. Bora pra essa faxina comigo. I've never been known for my cautious sight You should know that I'm well aware I don't want anything left untried Will you come with me, mom, share? So let us just do my love And I'd stop thinking of this over So let us just do my love And see where this road will take us now Gente, essa minha misturinha aqui Vocês vão me ver usando em várias Quase tudo aqui em casa, tá? Ela é uma misturinha, gente, multi-uso Que eu uso em quase tudo Eu vou deixar aqui na descrição Exatamente os ingredientes que eu uso, tá bom? Já mostrei pra vocês outras vezes Como é que eu faço E aí é basicamente, gente Água Vinagre de álcool Álcool Coala E um pouquinho de detergente, tá? Então eu consigo estar usando em quase tudo Não fica o cheiro do vinagre Não mancha É maravilhoso, tá bom? Vai estar aqui na descrição O que que eu faço? O que eu faço? É isso Não é que você era Tímido Não Ninguém Podia dizer Você Seu 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 Gente, lembrando que eu não uso pra encharcar, tá? Vocês viram que eu passei ali na minha cabeceira, que era de tecido. E o meu colchão também eu coloquei um pouco. Mas, gente, eu não uso pra encharcar. Eu uso mesmo pra limpar, tá? Eu burrifo. Além de dar um cheirinho, ele não deixa mofar, sabe? Principalmente o vinagre, ele ajuda bastante. Então, eu coloco pra limpar, tá? Eu não molho o tecido pra encharcar, não. Eu não uso pra limpar, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque aqui eu não posso lavar muito por conta do armário. Mas olha que limpinho que ficou, gente. Recentemente eu já tinha feito uma faxina aqui na cozinha. Então não tava tão difícil, né? Mas olha. Ficou assim, limpíssimo. Arrasou, né? Ah, é muito bom, gente. Cozinha assim, limpinha. A minha pia é funda, ó. Então tinha bastante louça, viu? Eu já guardei, sequei. E pia funda assim, esconde a louça, né? Tinha bastante. Agora eu vou lá pra sala. Ó, a água que eu joguei aqui, eu joguei pra lá. Então vou pra lá. Vou esfregar o chão também. Vou bater sofá, tirar pó. Depois o quarto das crianças e depois o banheiro, tá? Ali é que eu tô ouvindo uma musiquinha. Bora lá, gente. Que eu preciso acabar isso ainda hoje. I know it on show, but I'm falling, cigarette smoke, sick from drinking, baby don't think I will save you, but I'll tell you the things we can do if you give in, there is nothing to be broken, in this moment. Don't let me think back, give me what I need. Just wanna forget, don't need time to breathe. Two hearts bumping blood, waiting out for fun. Caress my bruises, don't wanna go deep. Do it again, and again, babe. No matter if we, if we come clean. Tomorrow is soon, we'll be strangest. It's so easy if we in this dark, warm oasis. There is nothing to be broken, in this moment. Don't let me think back, give me what I need. Just wanna forget, don't need time to breathe. Two hearts bumping blood, waiting out for fun. Caress my bruises, don't wanna go deep. Don't let me think back, give me what I need. Just wanna forget, don't need time to breathe. Two hearts bumping blood, waiting out for fun. Caress my bruises, don't wanna go deep. Pronto, gente. Já acabei aqui a sala também, olha. Consegui trocar o tapete, que tava aquele tapete marrom. Eu coloquei esse daqui, que tava limpinho. Já coloquei o marrom pra lavar. Aí eu passei aqui, burrifei, né? A misturinha no sofá. Coloquei essa manta aqui, rosinha, né? Porque tá um friozinho aí. Pelo menos quando a gente sente o sofá tá quentinho. Porque esse tecido aqui, ele é tão gelado. Eu quero comprar umas mantas, né? Pro sofá. Mas isso aí é depois, eu vou comprar. Ou vou trocar de sofá também, a gente tá vendo, né? Porque esse sofá, ó. Se vocês verem ali, tá quebrado, ó. E não sei, a gente tá vendo. Qualquer coisa eu vou falando pra vocês. E aí aqui, ó. Tirei pó de tudo. Vendo? Até uma visão. Nossa, o cheiro, gente. Você tem que sentir o cheiro. O marido chegou. Ele tá lá no quarto com a Clara. E ele já chegou falando do cheiro. Que eu tava sentindo lá de fora. Porque os produtinhos aqui, bem gostosos. Bem cheirosinho, né? A intenção é essa, né, gente? A gente limpar e ficar tudo cheiroso. Deixa eu ligar a luz. Trocar os forros da cama. Ó. Passar um pano. Varrer. Tirar pó. Organizar. Bora lá que depois é o banheiro. E aí finalizo, né? We found love here. Together we will shine. But we know we're running out of time. Cause we met like strangers in the night. Don't tell me it's over. Now you got that something. In the way you smile. I see that spark lights. And you're the blue eyes. Oh, I can't let you go. Without telling you this now. I wanna see you again. I could travel a thousand miles. Just to feel your arms around me. I could travel a thousand miles. Just to feel your arms around me. I won't give my love to you. But will I see you when I get there? I could travel a thousand miles. Just to feel your arms around me. I won't give my love to you. But will I see you when I get there? Oh, we can make it for the world to see. Cause now I know you'll be a part of me. I wanna share my hopes and dreams with you. But will I ever see you again? I could travel a thousand miles. Just to feel your arms around me. I will give my love to you. But will I see you when I get there? I could travel a thousand miles. Just to feel your arms around me. I will give my love to you. But will I see you when I get there? When I get there. Will I see you when I get there? Will I see you when I get there? We found love here. Together we will shine. But we know we're running out of time. Cause we met like strangers in the night. Don't tell me it's over now. Gente, terminei aqui O quarto das crianças também Olha isso Cheiroso também, viu? Coloquei as franhas novas deles Os lençóis novos Aí quando eles chegarem do pai Vai vir aqui a caminha arrumadinha A Clarinha tá dormindo comigo, né? Porque ela não vai dormir aqui sozinha Nem a pau, gente E olha O tapete aqui ainda tá limpo, gente Eu não tirei não Troquei esse tapete não, tá? Mas se tivesse sujo eu ia trocar Aqui eu tirei pó também das coisas, olha Cheirinho gostoso também de limpeza Ali os bonés do Biel E é isso Olha, assim, já dá saudade, gente Veja a hora deles voltar logo pra casa Mas tem que matar a saudade do pai, né? Que eles também sentem falta do pai Então tá bom Agora, gente, eu vou lá pro banheiro Que é o último cômodo que tá faltando Ai, muito bom Casinha limpa Muito, muito bom E aí, gente, eu falei pra vocês que eu ia lavar o banheiro, né? Mas não vou, gente Marido me lembrou que a gente precisa ir no mercado E tá pra fechar Porque já anoiteceu, como eu falei pra vocês E o dia voou E preciso correr lá no mercado Mas graças a Deus, olha Limpei todos os quartos, a sala, a cozinha Vai ficar só o banheiro mesmo E aí eu posso até lavar antes do banho Ou algo assim, sabe? Também não é tão corrido Posso lavar até amanhã, né? Mas o importante é que tá tudo arrumadinho, gente Tudo cheiroso A casa tá cheirosa E agora eu preciso correr Pra poder ir no mercado Senão, vou me atrapalhar toda E nós precisamos comprar mistura Que não temos mistura pra hoje Então é isso, gente Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui abaixo Vem fazer parte das minhas preciosas E dos meus preciosos Minhas redes sociais Também vai tá linkadinha aqui na descrição, tá bom? Por lá a gente fica mais pertinho Instagram e tudo mais Um super, hiper, mega beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!